O campo se rendeu mesmo ao público feminino. Hoje as mulheres estão cada vez mais à frente dos trabalhos na roça. Elas cuidam da casa e do que tiver ao redor. Números da CEAPA, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram que em 2006, as produtoras rurais, que eram as gestoras do negócio, correspondiam a 9,4% em Goiás. Doze anos depois, elas passaram a representar 14,8% do total. Foi justamente nesse período que a Antônia resolveu entrar para as estatísticas e fazer parte desse grupo. O interessante é que a Antônia nunca tinha trabalhado com isso na vida. E detalhe, ela chegou a morar 16 anos na Suíça, resolveu voltar para o Brasil e trabalhar com algo que ela nunca tinha trabalhado na vida. Ela cresceu na roça, mas tratar mesmo, trabalhar com isso, fazer disso sustento, nunca tinha acontecido, né Antônia? Que coragem essa sua, né? Pois é, todo mundo admira do que eu fiz. Larguei tudo. Lá, uma vida estável, uma vida de... Lá na Suíça, todo mundo trabalha, ganha bem. Mas um dia, falei, não, não é isso que eu quero. Agora, por que você decidiu trabalhar na roça? É complicado para quem nunca trabalhou com isso na vida, até porque o seu marido é suíço também e também nunca tinha trabalhado com isso. Ah, foi assim, tipo, uma paixão mesmo que eu já tinha, né? Eu sempre gostei de planta, de animais e queria um dia, meu sonho era um dia ter uma terra e vim plantar o que eu gostava, né? Hoje, ela tem mil pés de tomate cereja na propriedade que fica na zona rural de Anápolis. Toda semana, vende 200 caixinhas a supermercados na cidade. O negócio se tornou sustento da família. Aqui é tudo comandado por ela, da roça à casa. Esse é, inclusive, outro dado que aparece na radiografia do agro em Goiás. Dos 152 mil, 174 estabelecimentos rurais no estado, mais de 101 mil são dirigidos por produtores que moram no próprio imóvel. A Antônia decidiu morar aqui com o marido e fazer da terra o sustento. Hoje vocês vivem disso? Vivemos disso, só disso. O seu marido, ele não tem conhecimento nenhum de plantação, de roça? Não, ele fica só lá mesmo, em casa. Ele vem aqui de vez em quando, da vez ele dá uma mãozinha, mas é só eu mesmo e um funcionário. E o que as suas amigas de lá falam? Que eu sou louca.